Ela com 27 anos tem uma experiência notável, um caos a este nível e vejam, em termos coreográficos, uma das melhores no mundo. E aí Isto sim, isto é uma ligação a contar, embora não bonifique, sob o ponto de vista de dificuldade, conta com a ligação acrobática. Muita pinta, muita pinta desta ginasta grega, que está aqui a demonstrar como é que se está em cima deste aparelho. Vai agora para a sua saída, aqui vai levar um décimo penalização por tempo, à espera para a sua saída do duplo mortal encarpado. Impecável, sob o ponto de vista de execução, brilhante. Mais uma vez, Vassilic e Milouci. Só faltou ali um acompanhamento musical, porque dançar, dançou ela em cima do aparelho. Excelente, sempre com as pernas completamente estendidas, quando é suposto estarem estendidas. E aqui, vejam, aqui sim há uma ligação completamente harmoniosa, sem paragens. E agora a saída, rondada, duplo encarpado. Recepção muito controlada por parte de Vassilic e Milouci. Super contente. Ginasta que anda nestas andanças há mais de 10 anos. E mantém uma qualidade impressionante. Veremos se a sua nota de dificuldade pode projetá-la para... O primeiro lugar, duvidamos, duvidamos que isso possa acontecer. Julgamos que em termos de dificuldade não esteve tão forte quanto as russas. Mas, sob o ponto de vista dos gímicos, ela apresentou-os, e bastante difíceis. Isso é um facto. Em termos acrobáticos, não tão forte, mas, sob o ponto de vista dos elementos de dança, ela apresentou alguma dificuldade. Há alguma expectativa para vermos até onde pode chegar a grega Vassilic e Milouci. Ela foi terceira nas qualificações com 13 pontos 800. Neste momento, as duas russas, nas duas primeiras posições, com notas acima dos 14 pontos. E aí está 14, 3 vezes lá. Está aos 5'70 de dificuldade, a não permitirem a Vassilic e Milouci chegar mais lá para a frente. Mas, mesmo assim, fica com o segundo lugar, a ginasta grega.